Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Monster Hunter World, vamos aí caçar mais um monstro aí que eu nunca sei na série do Monster Hunter World, né? E pra isso galera, eu tô indo de Insect Glaive, deixa eu mostrar aqui, eu tô com a Vício com 511 de ataque, uma bela afiação branca e 20% de afinidade, né? Não tem nenhum elemento ali na arma, eu continuo com o set mix aí, né? Com o tapa-olho do Dragão Rei, armadura de Dolber, luva de Nergigante, cinturão de Nergigante e também ali a Grevas do Dolber também, né? E nesse set aqui galera, eu tenho reforço de ataque nível 7, né? Que é o máximo que eu posso conseguir aí, eu tenho olho crítico, né? Que aumenta 10% a minha afinidade, eu tenho exploração de fraqueza, que se eu acertar um ponto fraco do monstro eu tenho 50% de afinidade, eu tenho agitador que concede ali ataque e afinidade se o monstro ficar nervoso, mais 20% de recuperação de vigor, eu tenho mais 10% de afiação e principalmente o reforço não elemental, que é isso galera? É uma decoerente que eu estou utilizando na arma e ela aumenta o dano, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ela aumenta o dano da arma quando ela não tem elemento, no caso aqui eu tô com a arma que ela tá com o elemento escondido, então esse reforço não elemental ele me dá mais 10% de dano em armas que não tem elemento, né? No caso, se tivesse aceso ali o elemento de fogo eu não ia conseguir. Vamos caçar aí agora um monstro bem agitado, vamos atrás aí da nossa querida Black Diablos, né? Eu posso dizer aqui com certeza galera, que pelo menos no começo aí do Monster Hunter World, né? É um monstro que eu tive mais falhas aí em quests online, né? Porque ela é tão bruta mesmo que o pessoal que tava chegando no Monster Hunter World não tava conseguindo lidar aí com a brutalidade dela. Vocês vão ver aí na caça, né? Ela é muito mais violenta do que o próprio Diablos, né? E qualquer bobeira ali você pode perder mesmo a quest, né? Bom, como eu já tenho um pouco de costume de enfrentar ela, né? Vamos aí com a Insect Glaive, tentar alguns mounts e principalmente eu troquei o inseto da Insect Glaive. Vocês podem ver que eu não tô utilizando o inseto branquinho, que é o inseto de Blast, que é muito bom. Eu tô utilizando esse inseto aí que ele é um pouquinho pior, mas ele é principalmente bom pra essa quest. Eu já vou explicar pra vocês aí o porquê, galera. Porque a Black Diablos, ela é muito fraca contra status paralisia, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o que a quest dá. Pouca coisa, mas já dá uma força, né? Deixar a vida no máximo. Pera aí. Eu tô esquecendo uma coisa aqui, galera. Pera aí. Sabia que eu tava esquecendo. Vamos catar aqui cápsula de grito, porque isso aqui vai ajudar muito na quest dela, né? Eu não posso... Eu poderia até ir, mas ia demorar um pouco mais, né? Isso daí vai me dar uma força aí nessa quest aí contra ela, né? Lembra que a cápsula de grito é a Sonic Bomb, né? Ó, o Diablos tá ali. A Black Diablos, ela começa aqui embaixo, né? Deixa eu deixar equipada a cápsula de grito. E com ela é só o que eu quero utilizar mesmo, né? Aí a Black Diablos. É um bicho bem nervoso, né? Vamos começar a pegar aqui os... Laranja, vermelho... Ah, não consegui escapar do grito. Peguei ali o branco da pata dela, né? Já mandei um inseto ali atrás dela. Acabei tomando um dano também. Vou tentar manter minha vida alta, né? Pra eu não ter problemas aí com ela. Vamos lá. Ela já conseguiu o Mount muito rápido. Vou concentrar aqui pra não perder esse Mount também, né? Ela vai fazer o movimento, já mudo de local ali, né? Onde eu tô montado. Eu só não quero que ela vá pra lá, senão ela vai chamar a atenção do Diablos, aí não dá muito certo não. Beleza. Se ela ficasse ali, seria bom, ó. Tem um Paralise ali. Beleza, vamos lá. Vamos começar a nossa estratégia aqui. O dano não tá sendo muito alto, né? Nossa Senhora, parece um Kobe aí. Deixa eu estourar isso aqui. Pegou nela. Até o começo já. A pautela. Ela é muito agressiva, como vocês podem ver. Eu mal encostei, ela já veio de novo, né? Então tem que tomar muito cuidado aí, velho. Deu o dash, já correu, já tá se enterrando, já. Esse golpe dela também tem uma distância um pouco de acerto um pouco maior, que é do Diablos, né? Então eu vou ter que tomar um pouco de cuidado. Pega ali a parte da asa dela também, né? Agora vai. Pra isso que eu precisava aí da... Cápsula de... Grito, né? Tá demorando esse Paralise. Aê, chegou o Paralise. Vamos lá. Agora... Chegou o Paralise na hora que acabou o meu Buff aqui. Vamos só confirmar um dano aqui pra não ficar sem nada, né? Vou pegar o Buff de novo. Beleza, vermelho, branco. Vamos voltar pra ação. Opa, agora eu vou tomar, hein? Aí, ó. Ainda pegou ali uma parte da asa dela, né? Tá muito cuidado agora. Ela é muito agressiva. É realmente muito agressiva. Tem que tomar cuidado com essas rebatidas ali. Se eu bater na ponta do rabo dela, dá uma rebatida, né? Se eu acertar ali a parte do chifre também, eu acho que rebate um pouco. Não, 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 não. Beleza. Ela ficou offline, então eu fiquei livre, né? Opa, já quebrou ali uma parte do chifre. E eu nem bati tanto assim no chifre, né? O meu offline, ele também... Peraí. Ah, não. Rebateu o segundo ataque. Opa. Eu já fingi que vou pular, porque aí eu me recupero mais rápido do que ela, né? Se ela desse o grito e eu tivesse tomado o grito, ela podia tentar me combar, né? Tentar correr na minha direção. Peraí, tomei o Earthquake. Não, 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 não. Beleza. Manter a vida alta. Quero ser combado, não. Tem que tomar muito cuidado, porque... Ela vai mudar de mapa. Ela já fez ali a sequência que ela ia mudar de mapa. Vamos afiar aqui a lâmina e vamos continuar com o nosso ataque. Tem que tomar muito cuidado, galera, com... Não deixar a vida muito baixa. Porque se você deixar a vida muito baixa, a Diablos... A Black Diablos, ela consegue muito ali... É, tonchear a gente, né? Ela pode... Se a gente tá com a vida baixa, a gente é toncheado e depois ela finaliza, né? Então é bom sempre deixar a vida alta aí, né? Ela tem uma segunda parada ali, que ela... Tá, agora vai rolar uma Turf War. Vou pegar um ângulo melhor aqui e vamos ver se a gente consegue... Olha lá, galera. Black Diablos vs Diablos. Quem vai ganhar? A Black Diablos ganhou, porque ela é muito mais agressiva. Eu já vi Turf War que o Diablos que ganha, mas... Geralmente é a Black que ganha mesmo, galera. Eu já vi muito mais vezes a Black Diablos ganhando. Ela é realmente muito bruta. Vamos ver se ela tá parada aqui. Vamos confirmar esse dano, né? Ah, não. Ela tá... Tô pulada. Vamos estourar logo aqui o... Ótimo, mais um Paralyze. Como vocês podem ver, ela é muito fraca contra o Paralyze. Lembrando que o meu P-Line também tá com a arma de Paralyze. Então tem o Paralyze aqui da Insect Glaive e tem o Paralyze do P-Line também, né? E também o fato dela ser muito fraca contra a Paralyze. Pera aí, onde é que você vai? Nossa, mudou de mapa de novo. Mudou muito rápido. Então vamos lá, né? Fazer o quê? Mafiar a Lame e vamos partir pro próximo mapa atrás dela. Tô vendo aqui, eu dei sorte que, na verdade, o Diablos foi pra um lado e ela foi pro outro, como vocês podem ver ali no mapa. Então isso é muito bom. A gente poder lidar com ela sozinha ali no mapa é a melhor coisa que tem. Os dois juntos é meio complicado, porque são dois monstros que correm bastante. Então a pressão seria muito grande se tivesse os dois no mesmo mapa. Ativou o Agitator, porque provavelmente ela tá nervosa agora. Aí. Vamos lá, continuar a pressão. É só pegar os grupos. Opa, opa. Não, vou pular. Sai fora. Não vou arriscar tomar esse golpe à toa, não. Ah, beleza. Gruda na parede. Até aí uma coisa que eu não sabia. Mesmo eu pensar que te glaive em punhos, a gente gruda na... Nossa senhora, o que ela fez aqui? Ela fingiu que ia pra um lado, fingiu que ia pro outro, pulou. Ela veio pra cima de mim, se jogou. Deixa eu ver se eu consigo aqui confirmar o dano, né? Ela tá muito agitada, galera. Ela tá muito agitada mesmo. Ixi, é. Eu imaginei que eu ia tomar. Opa, mais um Paralyze, beleza. Mais um pouquinho e ela fica paralisada de novo aí. Estou vendo que ela é realmente muito fraca contra o Paralyze. Ah, ela saiu no mesmo lugar. Não sei que ela já estava vindo pra cima. Opa, derrudei. Maravilha. Vamos lá, vamos confirmar um dano aqui. Primeiro eu vou mandar um inseto que tá batendo também pra rolar um Paralyze, se tudo der certo, né? Ó, inseto, coloca os Paralyze aí pra gente. Ótimo! Mais um Paralyze. Vamos continuar batendo aqui, hein? Tô dando muito dano crítico, porque além de ter muita afimidade... E aí, sai fora. Vamos voltar. Nossa senhora, bati muito nela aqui agora. Não dá tempo de eu tirar a arma, então eu já me jogo ali pra cima. Não consegui escapar. Ainda assim eu tomei o golpe, perdi o meu manto ali, né? O manto de vitalidade. Esse pulo não tira HP, né? Então eu dei sorte agora. Colocar o manto rocha firme. O bom do manto rocha firme é que ele cancela gritos também, né? Vou ir pro lado aqui agora, pra ela não acertar esse golpe aí. Vamos lá. Nossa, eu dei vários danos ali. Ótimo, tá. Vou tomar mais dano. Opa! Vamos lá. Ótimo. Espera aí, mas aonde ela tá indo agora? Deixa eu ver... Espera aí, ela aparecendo. Ah, beleza. É, aparentemente no mapa, diria que ela tá do lado direito ali, né? Só que ela tá lá embaixo, galera. O mapa dá essa trollada ali. Parece que ela tá aqui na... No mesmo andar, na verdade ela tá aqui na parte de baixo. Tá aí, Black Diablos e Diablos juntos de novo. É o seguinte... Vou pegar o... O Carve do... O Carve não, os Rooks. Eu vou pegar de quem aparecer primeiro. Poxa, o do rabo ali eu também pego o vermelho, né? Eu vou continuar aqui nossa pressão. Opa, maravilha. Consegui um Mount. Agora, é só eu prestar atenção na Black Diablos. Não preciso me preocupar com o Diablos. Muito cuidado aqui nessa hora. Quase caí ali. Quer dizer, eu quase apertei o botão... Quando ela ia fazer algum ataque. Que nem agora. Beleza, vai cair. Vamos lá. Vamos confirmar um dano aqui próximo aqui do chip. Já manda o... Opa, pera aí. Deixa eu estourar esse negócio aqui de... Eu preciso estourar aquele ali de paralisia. Tem dois ainda, ó. Ah, maravilha. Estourou os dois. Nossa, o Diablos tá aqui. Deixa eu tentar ir para o outro lado. Eu vi uma rabada no alto. Ela já saiu ali da paralisia, né? Super rápido. Já tentou me atacar. O Diablos conseguiu derrubar ela agora, que ela tá enfarquecida, né? Também tá uma chance, né? Ficar de olho aqui no Diablos, para ele não vir atrapalhar. Ah, o Diablos que tomou paralisia agora. Nossa, ela me acertou mesmo assim. Ah, ela tá mancando já, galera. Já tá morrendo já. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou encher o HP. Só que eu vou tentar chamar a atenção do Diablos para ele vir para cá. Beleza. Agora que ele veio, eu vou tentar correr lá atrás dela. Só para tirar ele um pouquinho da entrada aqui. Dependendo de onde ele estiver no mapa, ele consegue seguir a gente até aqui, né? Nossa, foi até mais rápido do que eu imaginei. Eu imaginei que a gente tinha mais um tempo aí de quest ainda. Mas vamos lá. Vou plantar umas bombas aqui. Duas mega bombas de barril. Afiar a minha lâmina, né? Tem que aproveitar que ela tá dormindo. Vou atacar o inseto aqui mesmo. Vamos lá. Já é um belo de um dano aí. Tá aí. Depois de confirmar um monte de dano ali, ela ficou parada só, pronta para ser finalizada mesmo, né? Lembrando, galera, que nem eu falei. A Black Diablos, ela é um monstro que dá muita pressão. A Insect Glaive, eu tenho muita mobilidade, tanto no chão, quanto principalmente no alto, né? Então, torna essa quest aqui, acho que um pouco mais tranquila, né? Se você enfrentar ela de Insect Glaive. Porém, o dano dela realmente é bem absurdo. Ela costuma derrubar o Hunter e tentar combar enquanto ele não tá levantando. Então, tomem muito cuidado aí se for enfrentar a Black Diablos, né? Ela é muito fraca pra paralisia, como vocês viram, né? Eu podia também ter vindo aí com a Espada Escudo muito boa de paralisia que eu tenho. Eu acho que o resultado seria totalmente positivo também, né? Porque além de ser uma arma de paralisia, a Espada Escudo é uma arma muito versátil também. Da Insect Glaive é um pouquinho mais... Menos versátil, eu diria, né? Um pouquinho mais complexa. Porém, é muito boa aí contra a Black Diablos também. Aí, se você não tem confiança também, as armas de defesa são muito boas também. Mas você tem que realmente tomar cuidado com essas chifradas aí que a Black Diablos dá. Que tira muita vida, né? E a pressão dela também é bem maior do que a do próprio Diablos, né? Que torna ela um lance bem mais complicado, galera. A Black Diablos, ela não é complicada só aqui, né? É, acho que todo Monster Hunter que ela vem, ela é mais complicada do que o Diablos. Diablos seria a versão básica. A Black Diablos seria tipo a versão do Diablos, super irritada. Que dá mais dano e tem golpes que te perseguem mais. Então, foi até uma quest rápida, né? Eu pensei que ia demorar mais um pouco, até porque... Ela fica correndo muito na tela, né? Vai pra um lado, vai pra outro. Então, eu imaginei que ia passar ali uns 20 minutos, né? Mas não, a quest aqui já... Estamos aqui em 17 minutos gravados de vídeo. Já conseguimos finalizar ela. Bom, espero que tenham gostado aí, galera, da caça a Black Diablos, né? E tomem muito cuidado quando forem caçar ela, porque como eu falei no começo do vídeo, Ela é um dos monstros aí que, até hoje aí no Monster Hunter, ela é, ela tem acho que coroa de ouro ali. Ela é a rainha das falhas de quests online, né? O pessoal realmente tem muito trabalho com ela. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado da caçada. E se gostou, deixem aquele like, galera. E se inscrevam aí no canal, caso eu queira acompanhar os vídeos aí do Monster Hunter World, e as séries que já tem no canal, né? Do Monster Hunter Freedom United, Monster Hunter Portable 30, e também os conteúdos aí que eu tentaria adicionar aí no futuro aí, né? Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos aí na próxima caçada. Falou! Fui!